Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês pediram tanto que eu resolvi fazer uma trollagem com chaves. Eu vi uma trollagem no TikTok e eu vou botar pra lascar mesmo. Que ele e os amiguinhos dele não gostam de ele tirar onda de mim. Então eu vou botar torando nele. Eu quero ver qual vai ser a reação dele. Inclusive, me sigam aí no Instagram, Vanessa Raquel 09. Me dê uma força aí. Deixem um like no vídeo. Inclusive, eu vou pegar, vou melar meus dedos de batom. Ele tá chegando. Vai lá pegar o batom. Corre, corre, corre. Tom, vem cá, vem cá. Teringa, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Corre, 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 corre. Ok. Vem cá. Oi! Tá mancando salado de você, hein? Até eu me assustei agora. Por quê? Ah, tem que ficar botar deitado, entendeu? Vai bater na porta, vai pô, 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 pô. Aí vai, o homem vai enxergar agora. Aí eu pô, pô. Você não sabe que foi uma surpresa pra você. Por isso que eu tô filmando. Fiz um almoço daquele jeito que você gosta. Daquele jeito. Por que vocês tão assustados aí? Eu mesmo tô assustado. Eu me assustei que ela bateu na minha pô. Chamando pra vocês almoçar. Chamei Teringa, mas Teringa tá ali no telefone. Põe. Tá comigo. Vem cá, mas eu almoçar. Fiz um almoço daquele jeito pra vocês. Poxa, Almas. Me dê um abraço. O que que você quer? Me dê um abraço. Não, é o que que você tá querendo? O que que você quer? O que que foi isso no teu pescoço? Oxe, tá doida, menina. O que que foi isso no teu pescoço? Tu tá pra onde? Tu saiu daqui falando que eu tava com carrosho. Demorou desse tanto. Só maluca. A recheia, a faixa é a fomeira. Eu não tô vendo. Oxe, Alves. Tá vendo o que? O que que foi isso? Não tô fazendo nada. Oxe, tá doida. Tu não tá fazendo nada e por que que o teu pescoço tá cheio de batom? Como é? Por que que o teu pescoço tá cheio de batom? Ah, o que que você quer ser? Me diz logo, o teu pescoço tá cheio de batom. O que que você quer ser? Tu me diz que ela é pra almoçar? Homem, tu se conforma logo que aí é tolão mesmo. Aí é pra botar batom. Ó, moxa. Eu te liga, eu não tô certo. Eu tô certo o que, mano? Hã? O que que vocês tão dizendo? Não, o que é? Ela não tá dizendo não sei o que. Batom, batom e batom é pra que? Pra que batom? Chefão é chefão. Tu vai deixar. Tu tava fazendo o que, bicho? Aqui, até aqui em São Miguel. Eu fui comprar uma carretinha pra levar pra fazenda pra trabalhar. É lá que eu fui. E é? É. Aí lá na carretinha, tu foi pegar na carretinha e melou teu pescoço de batom. Que batom, menina? Tu que melou meu pescoço. Sim, aqui não tá melado de batom não, ó. Isso aqui é o que, por acaso? Ah, não, isso aí foi um cheiro que ela deu. Foi um cheiro que deu. Que a nega deu. Ih, tu tá certo. Eu tomei errado nesse meio aqui. Ó. Aí tu ainda vai ficar. Ei, ei, ei. Tá na parada. Pô, não fico e pão. É, né? Pô, ó. Tu sabe o que que acontece? Boi usa a ponta de enxilito que é. Mas, ponta é pra vocês negras. Você é um cara de gambá. E você, Charles? Isso não vai ficar assim não, viu? Ficar assim o que? Isso não vai ficar desse jeito não. Essa menina ela tem problema. Ela tem problema. Eu tô falando por quê? O almoço tá pronto, o almoço tá pronto. Não tem porra de almoçar pra você também não. Não vai comer mais não. Tu sai daqui pegando e falando que vai comprar uma porra de uma carretinha. Demora com sua porra e chega aqui ainda com o pescoço cheio de batom. E ainda tu tá dizendo que eu tenho problema. Eu vou falar uma coisa pra você, viu? É por isso que a gente tem que fazer, galera. Vocês aí, ó. Homem, homem, homem. Não deu conselho pra ninguém fazer não. Que ninguém é igual você não. Porque quando a gente, ó. Não fazendo nada, daí leva a culpa. Então é melhor logo eu fazer logo pra eu levar a culpa de uma coisa que tá acontecendo de verdade. Não? Bom, é isso aí mesmo. Rui é assim que tu vir a estrelada de graça ou de óleo queimado que tu não é minha casa? De batom? Batom, mãe. Até eu já tô me acontando. Quando você come junto mesmo? Tu faz a rir, é? Tu faz... Eu não sei. Você que não consegue? Se acalma. Você que não consegue? Como é que você é idiota? Que ponta não existe, não. Isso é... Você se cala também. Você se cala. Você não fique dando corda, não. Eu tô dizendo a você que ponta não existe, não. Isso é coisa. E só ele sabe botar em tua cabeça. Tu me defenda. É pra você me defender. É pra você me defender. É pra você me defender. Isso é o que? Isso é coisa... Você sabe. Você chega com o pescoço cheio de batom. Você é idiota e todo mundo fica tirando tudo da minha cara. Eu vou me molhar. Eu vou me molhar se eu tô com porra de batom. Porque eu não tava lá. Oxe. Ah, mas não é que tem batom aqui mesmo? Ah, pois não é que tem batom. Oh, 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 Vanessa. Vem cá. Vanessa. Que porra é isso aqui que você fez aqui? Eu fiz. Você fez. Eu fiz. Deixa eu ver sua mão. Olha se tem alguma coisa. Não tem nada. Aqui, ó. Aqui, ó. Sujo de batom aqui. Onde você arrumou esse batom? Isso aqui não é batom não, menino. Tu tá doida, é? Que batom? Batom tem aqui, ó. Aqui que tem batom. E eu tava com mulher. Tava sim. Por que ele tornou admito logo? Pera. Eu tava com mulher. Tava não. Pera aí. Eu vou perguntar de novo. Eu estava com mulher. Agora? Tu quer dizer pra mim que tu não tava? Galera. Se alguém tiver, se alguém tiver aí e quiser se habilitar, tá? Você não diga isso não. Que já chegue. Eu vou matar você. Eu estou aqui em São Miguel do Araguaia, Goiás. Então, se alguém tiver algum assim, alguma... Pelo menos um... Um interessezinho aí. Pelo menos uma diversão, uma brincadeira. Me procura. Manda mensagem lá no Instagram. Tá? Que é para eu pagar pelo que eu fiz. E não pagar sem dever. Porque quando a gente paga sem dever, é problema. Tu acha bonito também? Tu acha bom, muito bem. Aí... Vou secar na sua boca. Tu acha bonito. Tu tá falando isso, né? É lindo. Tu se sente mais homem. Não, não. É porque, na verdade, assim, né? É... Eu digo? Diga. Eu digo? Diga. Então, eu vou quebrar esse controle. Ei, ei. É porque assim. Eu estou em São Miguel do Araguaia. E aí, eu estou em um território que eu não tenho muito conhecimento. Eu não tenho conhecimento de nada. Se eu tivesse em Serra Talhada, né? Aí, Leinha... Ei! 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 Você já entrou nesse assunto de novo? Eu não aguento mais! Rapaz. Esse negócio de ponta, exclusivo de não. Isso é coisa que coloca em tua cabeça, mano. É porque se eu tivesse em Serra Talhada... Eu vou... Ei! Isso é coisa que coloca em tua cabeça, mano. Leinha! Beijo pra você, Leinha! Oi! O que eu vou apagar é você, Alonso. Saia, vá! Vá, Charles! Saia! Eu não faço mais trollagem com você, não. Porque você não sabe brincar, não. Você é muito idiota! Saia, Alonso! Vá! A gente concorre! Que porra que morre! Saia daqui! Saia! Eu não faço mais porra de trollagem com você, não. Porque você não acha muito de pegar pesado. Oxe, então... Não! Eu já entendi. Então, isso aqui, assuma que foi você que botou aqui. Porque eu sei que eu não estava fazendo nada. Eu sei. Você e os seus parceiros em pé. Hoje, em nome da minha cara, todo mundo é me chamando de Cône. Em todo lugar da hora, pensa no apelido bonito que eu fiquei, né? Por causa de tu. Oxe, Cône! Por causa de tu e das tuas palhaçadas. Por causa do que mais tem no mundo. Se botar chucar em foio, ninguém dorme, não. E se botar... E se botar aqui dentro... Por causa do que mais tem no mundo. Se botar chucar em foio, ninguém dorme. Branco, branco, branco. Eu não chucar era para todo mundo. É bom que tu é com uma namorada. Tu leva muita engaia, chique. Eu? Desse tamanho é o senhor bom. E eu tenho nada com isso. E eu tenho nada com isso, tá? Isso aí é problema. Agora é ruim. E você sabe o que é? A pessoa se incomoda. Eu, eu, eu. Isso é coisa que ele bota em sua cabeça. Eu que vou... Você também. Eu sei eu que vou me incomodar, chique. Oh, tu é maluca, chique, chique. Beijo, Leinha, para você. Beijo. Isso aí é uma... Uma aspiração. É uma... Um saidor de alto. Quando chegar em Serra Talhava, escuta uma coisa. Já sei. Você vai fazer um vídeo na chácara com a turma. Todo mundo, né? Você agora se entregou. Você falou que se fosse Serra Talhada, né? Hum. Quer dizer que essa aguinha que tu sai para trabalhar, que tu vai no escritório, é porque tu tem outra neguinha lá em Serra, né? É. Eu já, eu sempre desconfiavo. Por isso, quando você chega em casa, você sabe o que que eu faço, né? E por que você está babando? No dia que eu venho, eu vou arrumar minha armada. Eu vou embora de vez. De novo? Aí vai vir para cima aí. Tu vai dar coisa. Arruma, desarruma. Arruma de noite, desarruma bem cedo. Arruma de noite, arruma de noite. Eu estou com uma mãe. Já é profissão. É profissão. Sabe o que vai acontecer? Vai acabar com a fechinha. Vai abaixar o meu portão. Aí sai o fechinha idiota. Lá no portão. Chego lá. Liga de novo. Volta, vai abrir o portão. De lá. Caraca da boca, olha aí. Agora eu estou lascado. É mesmo do Charles. É três contra um, é? Se assuma com o seu rango de corno. Três contra um. Três contra um não. Mas porra não é porra. Ei, vamos almoçar e vamos deixar ali. É. Tem nada não, deixe. Eu vou aprontar uma com você pesada. Você vai ver. Para mim? Para você mesmo. Para você mesmo. Para você mesmo. E não vou dar nem aí, olha. Para mim? Para mim? Para você. Já sei. Você vai aprontar uma lá na chaca. Quando nós voltarmos com a turma, né? Leinha. Ei, tá por favor. Ei, vai rasgar. Ei, pare, pare. Vai rasgar a minha. Pare, pare. Você está pensando que você é grande também, né? É. Sai. Me missou. Ih. Cuidado para não segurar. Ei. Ih. Tu agora quebrou o recorde. Lenha. Beijo, negona. Nós. Tu agora quebrou o recorde. correta. Quebrou o recorde. Olha aí, chico. Basta não, basta! Foi um cara mais alguém que ficou rotinado agora Volte e feste! Empie a cabeça! Empie a cabeça!